Hoje já lançaram o Mago Creu Hoje já lançaram o Mago Creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram o Mago Creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva. 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 Não se esqueçam de se inscrever Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto